Aldeias infantis SOS completam hoje 39 anos de existência e homenageiam sete mães das aldeias de Assumada e são domingos com mais de 10 anos de carreira, com certificados e anéis de ouro, símbolo de compromisso e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol da educação das crianças. Dionísio Pereira anunciou também que vai deixar o cargo de Diretor Nacional das Aldeias Infantis, no próximo ano, um cargo que assumiu durante quase 30 anos. Aldeias infantis SOS Cabo Verde completa 39 anos e atribui anéis de ouro a mães que deram seus contributos para a educação dos alunos. Cuidadores, nomeadamente no nosso caso mães SOS, que tenham completado pelo menos 10 anos de bom serviço prestado à organização, a este gesto de outorga de um certificado de reconhecimento acompanhado de um anel de ouro da organização. Já é a terceira vez que organizamos cerimónia desta natureza, de maneira que esperamos dentro de mais um ou dois anos poder ter a próxima leva de colaboradoras de mães a receberem estas insígnias. De acordo com o regulamento das aldeias infantis, as mães homenageadas devem de hora em diante respeitar os valores e o código da conduta da organização. O nosso chefe fica a barifla, mas se o dia não rompe, está a haver divórcio. Para aquilo que acontece, não tem que abraçar o nosso trabalho. E para fazer cada vez mais o aperfeiçoamento, com aquele amor, com carinho para o meu trabalho na organização, é um trabalho nobre. E após 29 anos, ao serviço das aldeias infantis, Dionísio Pereira, revela que é a altura de se aposentar. Vou com quase 30 anos de casa, é a altura da aposentação. E teremos o primeiro semestre de 2024, num processo de orientação, teremos um tempo de trabalho conjunto para depois assegurar a casa e seguir liderando. Dionísio Pereira deverá continuar no cargo até meados de maio do próximo ano e diz que a obra fica. A obra fica, mas a obra é resultado de um trabalho colaborativo. De elementos que me acompanharam, me apoiaram, quer no período em que fui diretor da aldeia da Assomada, quer no período em que estive como coordenador e depois diretor nacional da aldeias SOS, sempre fui acompanhado. Daqueles que entenderam que poderiam ser parte do processo de construção da organização que temos hoje, mas que não é resultado do trabalho de um homem. É de uma equipa, uma vasta equipa, que tem contribuído para isso. A cerimónia de homenagem às mães contou com as intervenções do representante do Escritório Regional das Aldeias para a África, Pietro Bernon, presidente interino da Fundação Jorge Borges, assim como familiares. E neste mais um aniversário, cerca de cinco alunos das aldeias infantis deixam a organização para dar continuidade aos seus projetos.